Muitas mamães ainda acreditam que elas precisam ficar horas e horas dentro de uma academia, horas e horas se exercitando para realmente chegar no objetivo que tanto querem. Mas não se preocupa não, mamãe, se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar que com apenas 3 exercícios é possível sim você se exercitar de forma simples e muito eficaz. Mas Mari, eu nunca fiz atividade física, eu até quero, mas só de pensar que eu tenho que ficar uma hora fazendo. E outra coisa Mari, faz muito tempo que eu não faço, com certeza eu não vou conseguir fazer nada do que você está me falando. Então pera aí mamãe, deixa eu te explicar um negócio. Eu vou te mostrar algumas variações de exercícios que você vai fazer de acordo com o seu condicionamento. Então se você é uma mamãe que está muito, muito tempo parada, você vai fazer o exercício de forma mais fácil. E se você é uma mamãe que já se exercita, caminha, corre, enfim, faz alguma atividade física e quer entender quais são esses 3 exercícios que a Mari vai dar, você pode fazer a forma mais difícil. Ok mamãe? Então não tem desculpa, fica comigo nesse vídeo, principalmente, sabe por quê? Eu quero te mostrar que você é capaz sim de fazer qualquer exercício. E segunda coisa, você vai entender, sabe o quê? Que é possível fazer uma aula com 3 exercícios e uma aula alegre, motivante e suar muito. Então fica comigo mamãe, porque essa aula vai ser genial. Bora lá? Bora lá mamãe? Vamos fazer o primeiro exercício de forma mais fácil. Então presta atenção aqui na Mari, ok? Então eu vou ficar de lado para você mamãe. Eu estou com as pernas afastadas e você vai colocar a sua mão lá no chão, tá bom? Então vem com a Mari, ó. Mãozinha no chão. Hoje você vai fazer o seguinte, ó. Atrás, atrás, frente, frente. Repetir, bate palma no teto. Então vamos lá, ó. Traz, trás, frente, frente. E toca lá em cima. Pegou mamãe? E para você mamãe que já faz atividade física e quer uma coisinha um pouco mais difícil, então vem com a Mari. Ó. Uma, duas, e salta. Você vai jogar a sua perna direto lá atrás e vai voltar sem a pausa que eu dei. Uma, duas, e salta. Tudo bem? A Mari vai fazer de frente agora para você a forma mais fácil e a mais difícil. Então vamos lá, ó. Ó, pernas afastadas. Vou pôr a mãozinha na frente, ó. Meu bumbum está baixo. Você vai fazer uma, duas, três, e pá. Uma, duas, três, e pá. Tudo bem? E a forma mais difícil. Mãozinha no chão. Uma, duas, três, e... Saltou. Mas Mari, eu quero ver você fazendo também. Eu também quero ver você fazendo, mamãe. Então vem comigo. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer com as mamães e com as mamães que estão começando e com as mamães que já estão um pouquinho mais avançadas. Então eu vou fazer cinco movimentos com você, mamãe, que está começando. Vou te acompanhar, vou estar junto com você. Tá bom, a Mari não vai parar. Eu também não quero que você pare. Tá? E depois eu vou fazer mais cinco com as mamães mais avançadinhas. Se por acaso você, mamãe, que está fazendo um exercício de forma mais fácil e quiser dar uma arriscada para o mais difícil, vem com a Mari. Tudo bem? Então, preparadas? Mão no chão. Cinco repetições. Vem com a Mari. Uma, duas, três, e pá. Uma, duas, três, e pá. Uma, duas, três, e pá. Mais duas. Mais uma. Agora a Mari vai entrar com as mamães mais avançadinhas. E uma. Duas. Duas. Três. Quatro. E cinco. E aí, mamãe? Me conta, como é que foi essa primeira sequência? Tudo bem? Vamos partir para a segunda sequência. Eu só quero que você encontre uma parede, ó. Tá vendo? Aqui é uma mureta. Então, a gente vai fazer nela, tá bom? Então, vamos começar com o exercício com as mamães mais iniciantes. Certo? Ó. Vai segurar a parede. Vai apoiar a musinha na parede. E a sua pontinha do pé, tá lá atrás. Então, eu quero que você desça e suma. Você desce, o bumbum desce junto e você empurra a parede. Tudo bem? Brasas e mamães mais avançadas. Como é que é, Mari? É isso, ó. Uma. Você vai empurrar a parede. Combinado? É fácil, hein? A Mari vai fazer com você o exercício dois, cinco de forma mais fácil e cinco de forma mais difícil. Bora lá com a Mari. Preparou? De forma mais fácil. Vem. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vamos avançar um pouquinho? Empurra. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. E aí? Foi mais leve essa, né? Sabe por quê? O terceiro exercício que eu vou te mostrar agora, mamãe. Tá um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais difícil. Mas eu vou mostrar as duas formas. A Mari tá de frente pra você, mamãe. E de forma mais fácil, o que eu quero? Ó. Uma. E desce. Uma. E desce. Você vai dar. Um passo bem largo e vai agachar o bumbum pra trás. Passo largo, bumbum pra trás. Eu vou fazer de lado para você entender como é que é a posição do bumbum, ó. Passo, bumbum atrás. Passo, bumbum atrás. Tudo bem? Mari, como é que é a forma mais difícil? Essa daqui, ó. Salto, bumbum pra trás. Salto, bumbum pra trás. Tudo bem? Então, vamos lá. Forma mais fácil cinco vezes e forma mais difícil cinco vezes. Então, vem com a Mari. Cada deslocamento a gente conta uma, tá bom? Então, vem, ó. Uma. Toma cuidado pra não fechar esse joelho, ó. Joelhinho apontado pra Mari. Três. Quatro. E cinco. Vamos fazer a forma mais difícil? Vem com a Mari. Saltou. Uma. Saltou. Duas. Saltou. Três. Saltou. Quatro. E saltou. Cinco. E aí, mamãe, me conta. Como é que foi? Você acha que acabou? Não. Acabou não, porque agora que o negócio vai esquentar. Eu quero acompanhar as mamães agora. As mamães que estão começando. E a gente vai fazer o quê? As três sequências. Cinco vezes. Tudo direto. Ai, meu Deus. É isso aí. E depois, a gente respira um pouquinho. E eu acompanho as mamães mais avançadinhas. Também, cinco repetições desses três exercícios. Combinado? Bora lá. Cadê as mamães que estão começando? Vamos movimentar o corpo? Vamos dar aquela suada? Então, lembra do primeiro exercício? Mãozinha no chão. O segundo exercício, a gente vai pra parede. E o terceiro exercício, a gente dá um saltinho. Bora lá. Exercício, um, cinco repetições. Vem. Uma. E pá. Duas. E pá. Bumbum, eu quero um. Lá embaixo, agacha ele. Três. Quatro. Cinco. Vamos pra parede, mamãe. Prepara, vem com a mão. Uma. Segura esse bumbum. E trava o abdômen. Três. Quatro. Cinco. Vou fazer de frente. Passinho. Desceu. Passinho. Desceu. Bora lá. Vem. Três. E. Quatro. E. Cinco. Ufa! E aí, mamãe, como é que você tá? Assim, de um a cinco. Como é que tá seu coração? Com um marido super de boa e com um cinco, tô morrendo. Me conta. Três. Quatro. Mamãe, se você tiver em dois, eu quero que nessa segunda série, mamães avançadinhas, aguarda mais um pouquinho. Porque agora, mamãe iniciante, ó, vem com a Mari. Mais uma série. Só que aquele número dois. Vamos aumentar um pouquinho a intensidade? Vamos pra? Pro nível três. Coraçãozinho. Cansado um pouquinho mais. Vamos dar mais uma suadinha? Então, bora lá. Prepara. Mamães que estão começando. Vem com a Mari. Cinco repetições. Uma. Duas. Pernas afastadas. Mamãe, tá? Volta. Três. Quatro. Cinco. Prepara a parede. Vem com a Mari. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. De frente. E uma. Mari já quer saltar. Mari. Duas. Três. Três. Quatro. E cinco. Ufa. E agora, bora pras mamães avançadinhas? Cadê as mamães avançadinhas? Vamos lá. Vamos fazer também. Cinco repetições. Duas séries. Tudo bem, mamães? Prepara. Traininha afastada. Mamães avançadinhas. Vem com a Mari. Uma. Salta. Bate a palma lá em cima. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vamos para a parede e empurra ela? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. De frente. Salta, mamãe. E agacha. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Ufa. A intensidade é um pouquinho maior. Se você é uma mamãe que arriscou essa série, uma mamãe que está começando, como é que você se sentiu? Como é que você se sentiu, mamãe? Respira. E vamos fazer mais uma série dessa. Tudo bem? Respira. Preparadas? Vamos lá. Perna afastada. Respira. Mão no chão. E vem com a mãe. Uma. Duas. Três. Salta lá em cima, mamãe. Quatro. E cinco. Para a parede. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Aí. Bora lá. Saltou. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Ufa. Mamãe, como estamos? Como é que foi para você? Você que é a mamãe que está começando, fazendo a mesma série, só que de intensidade um pouquinho menor. E você, mamãe, uma mamãe mais avançada, que já treina, mas quis arriscar esse exercício. O que eu quero deixar bem claro para você, mamãe, aqui, é, eu acredito que você conseguiu, sim, fazer os exercícios, tanto o mais simples, quanto o mais avançado. Eu acredito que você tenha conseguido. E se você não conseguiu, eu acredito que pelo menos algum deles, que você nunca fez na sua vida, ou muito menos tentou, você conseguiu. E eu, ó, dou palmas para você. Sabe o que você tem que fazer agora, mamãe, e dar palmas para você também? Porque se você não imaginava que poderia, sim, executar esses tipos de exercícios, você conseguiu. E outra coisa, mamãe, que eu gosto de deixar muito claro aqui, que é um dos propósitos do programa Mamãe Parada, é a gente trabalhar sequências menores, uma duração de tempo de aula menor, e trabalhar exercícios que a gente solicite bastantes grupos musculares. Por exemplo, esse que nós fizemos no chão, mamãe, de descer, voltar, saltar, olha quantos grupos musculares nós solicitamos. Automaticamente, o seu gasto calórico vai ser muito maior do que se você só fizesse isso. Você percebeu que nós fizemos o agachamento e saltamos? Nós combinamos dois tipos de exercícios com uma sequência só, solicitando um maior número de grupos musculares. Então, por isso que esse treino é um treino eficiente para você, mamãe, que não tem tempo de ir para a academia, que não tem tempo de dispor horas e horas treinando. Mas que você tem, mamãe, ótimo. Está tudo bem também. Mas eu estou falando para você, mamãe, que acredita que não tem mais jeito, que acredita que você não consegue, na sua agenda e no seu dia, reservar alguns minutinhos. E olha que legal, nós fizemos três exercícios apenas, onde trabalhamos a parte cardiovascular, nós trabalhamos perna, nós trabalhamos bumbum, nós trabalhamos braço, e você acha que a gente não trabalhou o abdômen nesses exercícios, nós trabalhamos também. Porque o exercício abdominal, mamãe, não é só você fazer isso, mas sim os movimentos que a gente faz de salto, de agachar, também são exercícios que solicitam o músculo abdominal. Entendeu, mamãe? Em apenas três exercícios, você conseguiu trabalhar o corpo todo. Olha que eficiente, não é eficiente trabalhar pouco tempo, alguns exercícios, mas exercícios eficientes. Então, mamãe, a minha dica para você é, sempre que quando for escolher uma atividade física, pensa principalmente na sua rotina, para você não desistir. Às vezes você quer fazer exercícios mirabolantes, quer se dedicar horas e horas na academia, e acaba não tendo resultado. E aí, o que que acontece? Você se desmotiva, porque realmente, mamãe, uma hora do nosso tempo como mãe, eu entendo, sei como é que é, porque eu passo por isso. E os meus treinos também são rápidos. Eu não consigo ficar uma hora na academia. Eu me dedico para exercícios mais eficientes, mais intensos e de menos duração. Então, mamãe, depois escreve aqui para mim como é que foi você realizar exercícios, exercícios que talvez para você, que não está acostumada, foram exercícios diferentes, e eu acredito que você, pelo menos, conseguiu algum deles. Mamãe, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você, e te vejo no próximo. Grande beijo, mamãe parável. Tchau. Tchau.